Seu Bertolino de Lima é um brasileiro que foge a regra dessas pesquisas de expectativa de vida. No dia 3 de setembro, completou 101 anos. É claro que nesta data especial a família preparou uma festa que aconteceu na escola do Macuco, bairro onde nasceu e vive até hoje. E por aqui, as gerações podem ser especificadas em números. Olha só, no total, são 127 membros na família. Os dois mais novos são os bebês de 6 meses e 2 meses, tataranetos. E na escala dos mais velhos, Egídio vem em segundo lugar, entre nove irmãos. Tem 75 anos e fala com carinho da vida de seu pai. Foi muito sofrido, mas graças a Deus estar aí até hoje, né? Ter ele junto aí é grande coisa, né? Apesar da idade, seu Bertolino possui uma boa saúde. É um homem lúcido e muito querido por todos os membros. Todos concordam em dizer que o senhor sempre foi muito carinhoso, calmo e centrado. Também é bastante emotivo, gosta de abraçar a família e demonstrar o quanto tem amor por cada pessoa. Nossa, o pai é uma maravilha, viu? Na idade dele, né? Ele tem a cabecinha muito boa. É um amor de gente. Dá um pingo de trabalho pra gente. Olha, meu pai é um homem maravilhoso. Desde pequena que conheço ele, é um homem que foi da luta. E nunca falou um A pra mim, nunca me chamou atenção, nunca me deu um tapa. Desde pequena que eu lembro, nada. É um homem maravilhoso. Não tenho o que falar de bondade, de tudo. É uma felicidade, né? Que não tem tamanho, né? É uma benção de Deus, né? Porque nossa vida, ele com a gente, né? E o ano que vem, se Deus quiser, ele está aqui de novo. O andradense não é o único que conseguiu a proeza de viver mais de um século. Os brasileiros estão vivendo mais. São, em média, 25 anos a mais do que na década de 60. No último censo, o IBGE encontrou pouco mais de 24 mil brasileiros com mais de 100 anos. Apesar de todos os avanços da medicina, na hora de contar o segredo, a maioria associa a longevidade a atividades físicas, amigos e leitura. No caso do seu Betolino, os tantos anos de vida podem estar associados ao amor que recebe de sua família. E a comemoração de 101 anos ao lado de todos foi um dos melhores momentos de sua vida. Ai, não tem palavra assim, né? É muito bom ter um bisavô que já passa a dançar. Eu queria dar parabéns pra ele, que ele é um avô muito bom. Parabéns. Parabéns. Ai, que ele viva bastante ainda, até os 105, assim, pra frente. Que eu gosto muito dele. Ele é muito importante pra mim. Parabéns. Parabéns, vô. Parabéns. 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 Parabéns.